O Marcos Evangelista já está conectado conosco para a nossa coluna de economia. Economista, Marcos Evangelista, parceiro nosso. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da rádio Band News FM. Marcos, hoje o nosso assunto é uma polêmica que está tomando conta do país. Novas regras para sites de compras, sites internacionais, inclusive. E os chineses é que estão na mira de uma taxação em relação aos produtos. E a gente vai falar como isso mexe com o bolso do consumidor. Traz aí para a gente os detalhes todos, Marcos. Exatamente. Como foi falado há pouco, o pessoal que gosta de presentear e compra bastante nos sites, dessa vez nós temos uma novidade. Receita Federal de Olho resolveu agora taxar os produtos que antes tinham isenção até 50 dólares. E o efeito, Rafael, vai ser muito grande, porque o volume de vendas online é algo bilionário. Desde o advento da pandemia, pessoas que não tinham proximidade com o digital, com o smartphone, passaram a comprar seus produtos pela internet, principalmente produtos importados, já que até 50 dólares eram isentos de imposto. Com isso, trazendo aí uma concorrência desleal com os produtos brasileiros. Isso é a argumentação do nosso ministro, o nosso ministro da Economia, dizendo que para proteger as indústrias nacionais, ele resolveu tirar essa isenção. Isso, obviamente, vai alavancar a arrecadação. E do outro lado da moeda estão os consumidores, principalmente naqueles sites como a Shein, como a Amazon e tantos outros, a AliExpress, Shopee, todos esses vão ser bastante afetados, uma vez que o grande volume de vendas, justamente, são aqueles pequenos produtos que têm os valores pequenos, que não têm concorrência com os produtos brasileiros, passam agora a ficar em torno de 60% mais caro. Agora, você que está pensando em comprar seu presente para as mães ou para o dia dos morados, tem que fazer as contas para ver se realmente vale a pena fazer essa compra desses sites que têm esses produtos importados. Marcos, esse acaba sendo um assunto que fica muito contraditório. Tem muitas pessoas que acabam opinando na questão do seguinte, isso aí, de certa maneira, vai até proteger realmente, de fato, as empresas locais aqui, que enfrentam essa concorrência que é considerada desleal, já que as empresas não têm essa taxação e tudo mais. E, ao mesmo tempo, tem os consumidores que falam, poxa, mas aí, eu que aproveitava para comprar uma coisinha mais barata ali, aproveitava para ter um desconto melhor, agora vou ter que pagar mais caro, já fica mais caro, fica terrível. Aí, de um lado, tem gente ali falando, ah, mas é isso mesmo, tem que proteger do outro, aquela crítica, faz o L e tal. Mas é muita contradição, uma visão como essa, né, Marcos? É, de fato, realmente, dependendo do produto, eu não sou um grande consumidor desses sites, mesmo porque as compras que eu fiz, eu não tive muita sorte, um produto chegou diferente, outro produto chegou com problema. Mas tem pessoas que, praticamente, se viciam em comprar constantemente, e tem sorte, o produto chega legal, o produto chega dentro de um prazo. Eu não tive essa experiência positiva. Mas, mesmo assim, as vendas são, realmente, bastante alavancadas nesses produtos, viu, Rafael? Porque o preço, realmente, é muito diferente. É coisa, assim, de um décimo, dependendo do produto, chega a ser um décimo do preço desses praticados aqui no Brasil. A gente sabe que o impacto vai ser muito grande, mas, como brasileiro, a tudo se ajusta, isso, consequentemente, daqui a alguns meses, já vai se nivelar novamente. O que vale a pena dizer é que você precisa fazer contas na hora de fazer essas compras, principalmente agora, que é recém-lançado aí, essa taxação, para ver se aquela sua economia, no final das contas, não vai ficar mais caro do que você comprar numa loja aí na sua cidade ou até mesmo num site nacional. Marcos Evangelista, muito obrigado pela participação conosco, meu amigo, um grande abraço para você e até a próxima. Tamo junto. Tamo junto. Até a próxima quinta, Rafael. Um abraço a todos. Valeu.